A moldagem de massa é comumente conhecida como amassar pessoas. Utiliza farinha como ingrediente principal. Sintoniza em cores diferentes, com mãos e ferramentas simples. Cria uma variedade de imagens realistas. Como uma espécie de arte plástica com forte vitalidade popular, escultura de massa. Crescer e exprimir a vida das pessoas é uma poderosa expressão dos costumes nacionais. Amado pelas massas. 54 anos. Há mais de uma dúzia de pessoas que querem me contar sobre o artesanato do amassador de macarrão. Mas afinal sou um artesanato. Ter habilidades artísticas e engenho. Seja sensível. Até agora, também quer passar o meu ofício. 3 Tá, tá, tá. Tô, tô, tô.